Oi gente linda do meu canal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa de costela bovina na panela de pressão com cebola. Os ingredientes são 7 cebolas picadas redondas desse jeito. A cebola que eu utilizei foram 7 cebolas pequenas. Aqui tem 1,5 kg de costela. Gente, aqui eu temperei a costela com sal, tempero pronto, orégano, pimenta do reino, colorau e sazon. Gente, agora na panela de pressão você vai colocar deste modo. Você vai fazer uma camada de cebola. Este modo aqui. Aí você vai colocar uma camada agora de costela. Eu coloquei a camada de costela. Agora eu vou colocar outra camada de cebola. Já coloquei a segunda camada de cebola. Agora eu vou colocar mais uma camada de costela. Gente, eu já coloquei a segunda e última camada de costela. Lembrando que eu priorizei as costelas com osso na parte de baixo, que elas demoram mais para ficar molinha. Agora eu vou finalizar com mais uma camada de cebola. Gente, eu já coloquei a última camada de cebola. Agora eu vou fechar a panela de pressão. Quando pegar a pressão, vou deixar por aproximadamente 40 minutos. Pronto, não precisa colocar óleo nem água, porque a costela solta gordura e a cebola solta água. Olha, gente, como é que fica depois de 40 minutos na panela de pressão. Olha, tá desmanchando, gente. Vou tirando aqui e vou mostrar melhor para vocês. Gente, é assim que fica, ó, saindo do osso. Fica super macia, olha. O garfo tá entrando com tanta facilidade, gente. Super recomendo para vocês fazerem. Fica uma delícia. Então, gente, se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal, escreva aí nos comentários que vocês acharam. Se vocês fizeram receita, me deixe seu feedback, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, é só você deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.